Como começar a editar no CapCut do celular? Nessa aula para iniciantes, eu vou te ensinar a fazer cortes, inserir músicas e exportar o seu vídeo. Estamos aqui com o CapCut aberto e para iniciar a edição de um vídeo, você tem que vir aqui em novo projeto. Aqui você vai encontrar o vídeo que você já fez e vai inserir ele dentro da edição, ok? Então vamos colocar aqui, adicionar, o vídeo cai na timeline do projeto aqui onde você vai fazer os seus cortes. Olha só, ele está aqui, se você fizer esse movimento de para lá e para cá, o vídeo vai passando para frente e para trás. Só que aqui eu gravei um vídeo e fiz aquelas pausas, eu não consegui gravar o vídeo completo. Então agora eu vou fazer os cortes. E como vocês podem perceber, aqui não é possível visualizar o áudio. E é muito importante visualizar o áudio também, porque você vai saber exatamente onde você fez as pausas. Você não precisa de ficar ouvindo o vídeo, né? Então essa é a primeira grande dica. Você tem que extrair o áudio do vídeo para poder visualizar e fazer esses cortes da maneira correta. Então a primeira dica de ouro aqui é extrair o áudio. O que você faz? Você vai selecionar o seu vídeo, é só clicar em cima dele, ok? E aqui na parte de baixo, você vai vir aqui, ó, e está escrito aqui, ó, extrair áudio. Clicou nele, ele vai fazer o processo e o seu áudio vai começar a aparecer aqui na parte de baixo. Isso é muito legal, porque você consegue visualizar as pausas que você deu e facilita muito a edição. Então vou dar um play aqui para a gente começar, olha só. Como vocês podem perceber, o áudio ficou bem baixinho. Então primeiro a gente vai fazer o quê? Aumentar o volume do áudio. E é muito simples. Você vai clicar no áudio, vai vir aqui em volume e vai passar essa barrinha aqui para o lado. Esse é o menor e mais leve. Ó, eu vou aumentar mais. Esse é o menor e mais leve. Aumentar mais. Esse é o menor e mais leve. Beleza. Agora é só clicar no Vzinho aqui e ele já fez esse ganho de áudio. Agora vamos para os cortes. Olha só. Eu fiz a introdução do vídeo e dei uma pausa. Então eu vou remover essa pausa. Você vai vir aqui, perceba que tem um áudio daqui embaixo. E aqui, olha só. Eu dei uma pausa, tá vendo? Que eu parei de falar. Então eu vou posicionar essa linha, que a gente chama de agulha, bem no finalzinho aqui. Olha só. Mercado. Pronto. Aqui. Aqui eu vou fazer o primeiro corte. Então você vai selecionar o vídeo e vai clicar aqui em dividir. Tá vendo? Ele fez um recorte no vídeo. Só que o áudio de baixo não cortou. Então o que você tem que fazer? Você tem que selecionar o áudio de baixo também e clicar em dividir. Bem mais para frente aqui. E aqui eu vou começar a falar de novo. Olha só. Se você está procurando o seu... Tá vendo? Então o que eu faço? Eu venho aqui no vídeo, clico nele, aperto dividir, venho aqui no áudio, aperto dividir e eu fiz dois cortes. Agora eu tenho que remover essa parte. E o processo é o mesmo. Você vai clicar em cima e vai vir aqui em excluir. Vai clicar no áudio e vai vir aqui em excluir. Só que ele não puxa o áudio para trás. Isso é muito ruim. Então você vai ter que selecionar o áudio que está aqui na frente. Você vai clicar em cima dele e vai arrastar ele para trás. Pronto. Perceba que o celular ele dá até uma vibradinha. Porque ele cola. Quando ele colou ali, quer dizer que ele está na posição perfeita. Eis aqui. Aqui também eu tive mais um corte. Tá vendo? Olha só. Primeiro drone. Eis aqui. Eis aqui. Eu dei uma parada. Eis aqui. E voltei com o Eis aqui. Então eu vou cortar antes do Eis aqui. Olha só. Primeiro drone. Pausa. Ajusto aqui. Vou em cima. E vou dividir. Clico embaixo. Vou dividir. Vou vir aqui para frente. Ó. Em cima. Dividir. Embaixo. Dividir. Agora eu vou deletar o áudio embaixo. Primeiro, ó. Excluir. Tá vendo que ele não cola. Agora eu vou deletar o vídeo de cima. Excluir. Ele cola o vídeo. Mas o áudio não cola. Então eu tenho que ir lá. Pegar ele. E passar para trás. E aqui eu vou aproximar a caixinha. Tá vendo? Até escurecer. Então aqui. É o final do meu vídeo. Eu vou dividir. E dividir embaixo. Deleto tudo. Pronto. Essa é a edição. Agora. Tem uma dica que é o seguinte. Eu posso ampliar a imagem. E isso é legal. Porque parece que você fez uma edição com duas câmeras. Então, olha. Essa imagem aqui. Ela está aberta. E quando eu passo para cá. Ele faz um corte. Um corte com o mesmo enquadramento. Então, o que é legal que você fazer. É selecionar o segundo vídeo. E ampliar. Uma ampliadinha. Deixar ele maior. Isso vai dar a percepção. Para quem estiver assistindo. Que você filmou com duas câmeras. Ou que a edição é contínua. E como é que faz isso? Você seleciona o vídeo de cima. Faz um movimento de pinça. Aqui em cima da tela. Do seu vídeo. E ele vai crescer. Olha só que legal. E aí com um dedo. Você posiciona. Novamente para centralizar. Do mercado. Se você está procurando o seu... Viu? Ele dá uma ampliada. E o vídeo fica com muito mais qualidade. Quando ele passar para o próximo vídeo. Ele vai voltar para trás. Mercado. Se você está procurando o seu primeiro drone. Voltou. Olha só como é que fica fluido. Como que fica mais dinâmico o vídeo. Do mercado. Esse é o Mavic Mini. Show. Agora eu vou colocar uma música de fundo. E também é muito simples. Está vendo aqui embaixo que tem uma setinha? Isso é para voltar o menu. O CapCut tem vários menus. À medida que você for selecionando. Foto, vídeo. Essas coisas todas. Essa parte de baixo aqui muda. Então para voltar. Inicialmente. Você tem que clicar nessa setinha. Então clicou aqui. Ele volta tudo de novo. E agora eu vou adicionar o áudio. A música. Você vai clicar aqui em áudio. E aí você vai vir aqui em sons. Essa parte de cima aqui. Que eu estou mexendo. Já são os sons nativos do aplicativo. Então você pode usar todos esses sons. No Tik Tok. Agora se você for usar aqui no YouTube. Eu não recomendo. Porque existe o tal do direito autoral. E isso pode fazer com que seu vídeo não seja monetizado. Então fica ligado. O que eu recomendo. É você usar a biblioteca de áudios do YouTube. Eu vou deixar aqui uma aula ensinando como pegar essas músicas. Ok? Ou um outro site que eu indico. Que é o Bensound. Lá também tem uma série de músicas gratuitas. Não são todas. Mas as gratuitas são maravilhosas. E eu vou deixar aqui na descrição. Também o link dessa aula. Onde eu ensino a fazer o download dessas músicas gratuitas. Ok? Beleza? Então você vai ter que fazer o download dessas músicas. E colocar dentro do seu celular. E para encontrar essas músicas aqui dentro do CapCut. Você vai ter que vir nessa parte de baixo. Está vendo aqui que tem uma pastinha? Então quando você clicar nessa pastinha. Ele vai procurar essas músicas. Aqui está em extraído. E aqui está em do dispositivo. Quando você clicar em do dispositivo. Ele vai procurar internamente. Onde estão essas músicas. E o legal é que ele já faz uma varredura dentro do celular. E encontra essas músicas para você. Fica super fácil. Então eu vou usar essa aqui. O Bensound Inspire. Se você clicar nessa nota musical. Ele vai dar o play na música. Legal, né? É essa música mesmo. Agora quando você clicar no mais. Ele já vai inserir essa música dentro do CapCut. Olha só. Beleza. Ele já jogou a música aqui embaixo. Só que ele vem um pouquinho aqui para frente. Então o que você faz? Você clica em cima da música. E arrasta ela para trás. Mas olha só. Perceba. A música vem bem alta. Então nesse caso a gente vai ter que diminuir o volume da música. Você vai clicar na música. Vai vir aqui em volume. E vai jogar para o outro lado agora. Porque ela vai ficar baixinha. Para mim está ok. Botou no Vzinho aqui. Beleza. O áudio que a gente aumentou. Né? Da gravação do nosso vídeo. E agora a música que a gente teve que diminuir o áudio. Mas perceba. Olha só. Eu vou dar uma ampliada. E para ampliar a timeline. Você também faz esse movimento da pinça. Olha só. Você vai fazendo esse movimento da pinça. E ele vai ampliando a timeline para você. Se você fizer o movimento da pinça em cima do vídeo. Ele vai ampliar o vídeo. Ok? Perceba aqui. Olha só. As ondas sonoras. O vídeo começa. Quando o vídeo começa. A música não tem nada. Não tem nenhum tipo de música aqui no início. Ela só começa nesse ponto. Então o que você faz? Você clica em cima da música. E vem aqui em dividir. Ele cortou essa parte inicial. Clicou na parte inicial. Você exclui. Beleza? Deletou. Agora você vai clicar em cima da música. Pressionar. Deixar o dedo pressionado. E arrastar para trás. Ok? Pronto. Agora o vídeo vai começar. Exatamente no mesmo momento que a música vai começar. Ampliei muito. Está vendo que ele fica correndo? Agora eu vou diminuir aqui. Para eu poder visualizar melhor. Só que quando você chega no final. Olha o que acontece. A música continua. Então aqui no final. Você também tem que remover a música. Você vai ter que fazer um corte nela. Então você posiciona aqui a agulha. Bem no finalzinho aqui. Clica na música. E clica aqui em dividir. Pronto. Ele fez o corte. Você vai selecionar a música. Que ficou depois. E vai excluir. Show. Pronto. Olha só. O vídeo editado com a música. Exatamente com o mesmo momento. E agora vem uma dica sensacional. Que é o fade in. Fade out. Isso quer dizer que a música vai começar do zero. Volume zero. E ela vai aumentar. E quando chegar no final. Ela vai estar no volume dela. Padrão. E vai diminuir para zero de novo. E é muito simples. Você vai clicar na música. Vai vir aqui em fade. Está vendo? Fade in. Fade out. O fade in é a entrada. Ou seja. Ele vai entrar com o áudio em zero. E vai aumentar. Então eu vou colocar aqui. Dois segundos. Para ele fazer. Essa transição. E no fade out. Eu também vou colocar aqui. Dois segundos. Para ele terminar. É o método. Para ele terminar o áudio diminuindo. Olha só o que acontece. Quando você amplia aqui o áudio. Vê que ele colocou um efeito aqui. Então ele começa do zero. E vai ampliando o áudio. Já no final aqui. Ele começa do áudio padrão. Do volume que você colocou. E ele vai diminuir o áudio. Isso é muito legal. Vale muito a pena usar isso. Para o áudio de repente não acabar do nada. Paf. E isso fica esquisito. Ok? Beleza. A edição está praticamente pronta. E a última dica que eu vou dar aqui. É a inserção de texto. O que você tem que fazer? Olha só. Eu estou aqui com o vídeo selecionado. Então para eu encontrar o menu. Onde tem o texto. Observa isso. Se não tem essa setinha aqui embaixo. Porque se você ficar procurando aqui. Com algum vídeo ou áudio selecionado. Você não vai encontrar a ferramenta de texto. Então você vai ter que voltar. E é nessa setinha aqui. Que você volta para o menu inicial. Clicou aqui. Pronto. Você está no menu inicial. E agora a gente encontra a ferramenta de texto. Ela está bem aqui. É escrito. Texto. Clicou nela. Ela tem várias ferramentas de texto aqui. Mas a que a gente vai usar é essa aqui. Adicionar texto. Pronto. Ele insere um texto aqui em cima. Que você pode posicionar onde você quiser. Então eu vou digitar aqui. Drone. Beleza. Dá um Vzinho aqui. E agora eu posso posicionar onde eu quiser. Você vai usar o dedinho aqui. E eu vou colocar nessa parte aqui de baixo. Aqui em cima tem uma canetinha. Se você clicar nessa canetinha. Ela te dá aqui uma série de configurações. Que você pode fazer com o texto. Então você pode mudar aqui a fonte. Vou colocar essa fonte aqui. Gostei. Eu vou mudar o estilo. Vamos supor que eu queira colocar esse estilo aqui. Azul. Tem esse amarelinho aqui também. Que fica bem legal. Posso ir mudando a cor. Posso mudar o tamanho aqui também. Olha só. Aqui em efeitos. Já vem uma série de efeitos aqui. Já configurados. Tem esse aqui. Está vendo? E testando aí. Ver qual que você acha mais legal. Tem uns bem bizarros aqui. Mas tem uns bem bacanas também. Drone barato. Drone barato. Esse aqui. Pronto. Gostei desse aqui. Você aperta um Vzinho aqui. E aqui embaixo. Surge uma camada com o seu texto. Se você clicar nessa camada. Você pode posicionar o texto. Onde você quiser. Então. Você pode jogar ele mais para frente. E ele vai aparecer. Só aqui. Ou você pode jogar ele aqui. Bem no início do vídeo também. E ele vai começar o vídeo. Já escrito drone barato. Se você clicar nele. Ele aparece duas abinhas. Do lado. Se você clicar nessa abinha. Você vai trabalhar aqui. O tempo. Que esse texto vai ficar. No seu vídeo. Se você colocar nele todo. O drone barato. Fica lá. Escrito. O tempo inteiro. Está vendo? E aqui tem um macete aqui. De animação. Ou seja. A entrada. Do texto. Se você clicar. No texto. E vier aqui. Em animação. Olha só. Você tem aqui. As entradas. Né? Ou seja. É um efeito. Que. O cap cut. Tem. Para que o texto. Entre. Então. Ele não vai aparecer do nada. Ele vai vir. Com um efeito. Olha que bacana. Que fica. Esse. É o menor. Muito bacana. Né? E se você clicar nele. De novo. E vir aqui em animação. Aqui. Já está escrito aqui. Entrada. E saída. Se você clicar. Na saída. Você também pode. Colocar aqui. Um efeito. De saída do texto. Ou seja. No final. Aqui. Do tempo. Que você escolheu. Para o seu texto. Ficar sendo exibido. Ele vai fazer um efeito. De saída. Muito bacana. Não é mesmo? Show de bola. Feito tudo isso. Agora você vai exportar. O seu vídeo. E aqui em cima. Tem uma setinha. Que você vai clicar. Quando você clicar aqui. Ele vai transformar. Toda a sua edição. Em um vídeo. Então. Apertou aqui. E ele vai. Renderizar o seu vídeo. E criar um vídeo novo. Sugiro muito. Que você assista a essa aula. Onde eu ensino a editar. No CapCut. Em 5 minutos. Eu dou muitas. Muitas dicas. Em um vídeo. De apenas 5 minutos. Vou deixar também. Essa outra aula. Onde eu ensino a remover. Ruídos. E chiados. Do seu áudio. Se você gravou num dia. Que estava muito barulhento. Ou com chuva. Ou com ruído. No microfone. Essa aula. Eu ensino a remover. Ruídos baixos. E ruídos altos. Em uma técnica. Muito simples. Gostou? Então já deixa seu like. E se inscreva no canal. Porque aqui está lotado. Está recheado de vídeos. Que te ensinam a filmar. E a editar melhor. Desejo sucesso. Em seus projetos. Um beijo. Um queijo. E até a próxima aula.